Olá, boa noite, sextou! E é claro que você acompanha aqui o JR23 com todas as informações do dia a dia, aquilo que mexe também com a sua rotina, com muita prestação de serviços, utilidade pública. O JR23 vai crescendo a cada dia graças ao carinho da sua audiência e a interatividade, né? Claro, você nos ajudando a construir cada dia um programa melhor. Vamos falar sobre proteção para isso aqui, sabe o que é? É proteção para o seu telefone. Aliás, hoje tem até um cartão aqui, viu, Vitor Ogó? O pessoal carrega cartões, tem aplicativos. E aí, meu amigo, você tem que ter o seu telefone totalmente protegido. Tem um aplicativo que chama exatamente Celular Seguro. Vem crescendo aí o número de pessoas que já fizeram download. Mas é importante você entender o que acontece quando você baixa, quando você faz a adesão a esse aplicativo. Tem aí algumas situações que não tem volta também. Então, a gente vai falar sobre isso aqui no JR23. Uma outra informação importante é o futuro, né, também, do país, são os carros elétricos. E tem grandes investidores mundiais querendo apostar aqui na produção de carros elétricos no Brasil. Uma boa informação também que a gente traz para você aqui no JR23. E no mundo da bola, aí nós temos o quê? Você conhece essa fera aí? É o Estevão, jogador jovem francano. Uma joia, né, considerado também uma joia da equipe do Palmeiras. Aliás, ele arrebentou nos últimos treinos do Verdão. Vem ganhando espaço, vem ganhando confiança do técnico Abel Ferreira. E tem uma reportagem, ele fala hoje aqui no JR23, também sobre essa nova fase já no profissional do Verdão, né? Jovem atleta e é de franca. Olha o gol que ele fez aí nos treinos. É, meu amigo, está ganhando cada vez mais aí espaço também no Verdão. Tudo isso e muito mais aqui, ó, no JR23. A gente volta já já. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer duzentos anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas pro Estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio, é dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor Bom, hoje em dia todos nós dependemos muito do celular Há quem diga que as pessoas que deixam o celular já devem ter acontecido com você Você deixa o celular e você fala Puxa vida, e agora o que eu faço? Porque praticamente a vida toda nossa está ali no telefone Inclusive dados bancários, muitas pessoas trabalham Nós aqui da área da comunicação, principalmente, trabalhamos o dia inteiro Com troca de mensagens, com aplicativos Não só a questão também financeira Mas as pessoas, elas utilizam esse equipamento E tem que tomar todo cuidado Porque os bandidos ficam de olho Tem casos, inclusive, de pessoas que são assaltadas E obrigadas a colocar ali a digital Para desbloquear o telefone, para desbloquear também a senha Por isso, a cada dia a mais Tem aqui no telão, vamos colocar aqui no telão as imagens Tudo ao vivo aqui no JR23 Para você, você está vendo aqui as pessoas que utilizam Deixou de ser algo só para lazer, para diversão É algo que realmente é para o dia a dia, de necessidade, o telefone E aí as pessoas estão agora também buscando formas de se proteger Um aplicativo criado, inclusive, que você baixa ali pelo aplicativo do gov.br Que é o celular seguro Mais de 1 milhão e 700 mil pessoas já fizeram download Só que tem um detalhe, você que está aí acompanhando Está vendo aqui, essas imagens no telão da notícia do JR23 Tem que tomar ciência Porque tem algumas situações Que a partir do momento que você faz adesão ao aplicativo Depois não tem volta Então tem essa situação que você também tem que ficar Bastante orientado Ciente daquilo que você vai fazer Obviamente que é uma ferramenta Que é para proteger quando você tiver o seu telefone furtado ou roubado Mas tem aí uma situação que você tem que ficar muito atento Tem a reportagem A gente vai colocar aqui no programa exatamente Porque é um número Muitas vezes a pessoa baixa o aplicativo E ela não lê, não se interessa pelas regras do aplicativo Só vai descobrir lá na frente Muitas vezes você tem que tomar bastante cuidado Tem que ficar ciente daquilo que o aplicativo oferece para você Desde o lançamento em dezembro O programa Celular Seguro já registrou mais de 30 mil pedidos de bloqueio de celular Por perda, roubo ou furto A ferramenta foi lançada pelo Ministério da Justiça Para oferecer mais proteção a quem tem celular Em caso de problemas como perda ou roubo O dono pode pedir facilmente o bloqueio da linha telefônica E também dos aplicativos bancários instalados Em cerca de 4 meses Foram mais de 1 milhão e 700 mil usuários cadastrados no celular seguro Para usar a ferramenta É preciso criar uma conta no site gov.br Depois é só registrar o seu número no site celularseguro.mj.gov.br Ou nos aplicativos disponíveis na loja virtual do celular Para pedir o bloqueio É só acessar o site do celular seguro que eu citei anteriormente Também é possível indicar uma pessoa de confiança Para fazer essa operação É importante ressaltar Que uma vez solicitado o bloqueio pelo celular seguro É um caminho sem volta Não dá para pedir o desbloqueio pela ferramenta Isso aí por questões de segurança Caso você recupere o seu celular E queira voltar a utilizá-lo Só entrando em contato com a sua operadora E com o seu banco Então tem que ficar muito atento Em relação a essa situação Quando você baixa ali E faz o download do aplicativo Isso vale para esse E vale para todos também Porque às vezes a pessoa vai lá Ela nem lê Já baixa ali o aplicativo Tem que tomar também cuidado Com aplicativos falsos Toda essa questão Sete horas e nove minutos Mês de março Mês das mulheres E infelizmente a reportagem Não é nada agradável É um tema recorrente São os casos de violência contra a mulher Mais de 570 mil chamadas Foram feitas através do Disque 180 Veja só Violência contra a mulher Tem se conscientizado cada vez mais Da importância em denunciar maus tratos A procura pela Central de Atendimento à Mulher Conhecida como Ligue 180 Aumentou 23% no ano passado Em comparação a 2022 De acordo com o governo Isso aconteceu após a reestruturação E maior divulgação do serviço de apoio Isso não significa que teve ali Um aumento do número de denúncias A gente não pode precisar dessa forma Na verdade, quem estuda Quem conhece esses dados Os gestores de políticas públicas Os gestores entendem Na verdade que a gente ainda tem Uma subnotificação muito grande A gente precisa avançar Para que cada vez mais e mais Mulheres ou qualquer pessoa Possa acessar, pegar informações E denunciar casos de violência contra a mulher O Ligue 180 recebeu 568 mil chamadas ano passado O Sudeste foi a região com mais ligações Seguido da região Nordeste, da Sul e da Norte e Centro-Oeste 91% das denúncias foram de ameaças A integridade psíquica, física, patrimonial ou negligência Só essas violações totalizaram 546 mil e 61 acusações Nos canais do 180 É muito difícil para a própria mulher Identificar que aquilo que está acontecendo com ela É uma violência Então a educação, a escola, a socialização Ela é extremamente importante Para que a gente possa, de fato, intervir E conseguir algum resultado Na mudança dos comportamentos enquanto sociedade E no próximo bloco tem informações também sobre medidas Novidades em relação para tentar reduzir a fila do INSS E também na área de tecnologia Investidores que querem apostar na produção de carros elétricos aqui no Brasil É no próximo bloco que você fica ligado Até já Basta olhar para o lado ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer duzentos anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca E a nossa Franca O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa Taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados E das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio É dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred Onde o dinheiro rende um mundo melhor Novidades em relação ao INSS Você confere na reportagem na tela da TV que mostra você Atualmente são 37 mil segurados à espera por esse atendimento sócio-profissional O programa de reabilitação profissional do INSS é destinado às pessoas afastadas de suas atividades por acidente ou por doença E que estão suscetíveis de não voltar mais de forma permanente O objetivo é reinserir o segurado no mercado de trabalho Seja na antiga atividade ou em uma nova função Essa avaliação é realizada por diversos profissionais E depois disso o segurado pode ser encaminhado para cursos profissionalizantes e treinamentos E agora a gente fala sobre o futuro Não o futuro tão distante assim Porque já é uma realidade praticamente em grandes cidades E vem crescendo a cada dia A produção e você acompanha a chegada de veículos elétricos também Antes não se via com tanta frequência Hoje tem aí as imagens para a gente já também comentando Para você que nos acompanha aqui no JR23 Então é uma realidade que vem crescendo a cada dia A produção de veículos elétricos no Brasil E a produção de algumas empresas tem despertado o interesse também de investidores internacionais Tem a reportagem aí? Vamos entender porque isso realmente é muito importante Joga na tela O Brasil está prestes a receber uma chuva de investimentos na indústria automotiva Com aportes das principais fabricantes do mundo Para desenvolver modelos híbridos na maior economia da América Latina Na semana passada foram realizados dois anúncios quase simultâneos De um lado, o grupo Stellantis prometeu o maior investimento da história do setor automobilístico sul-americano De cerca de 30 bilhões de reais até 2030 A maior parte do montante vai ser destinada ao Brasil A Toyota anunciou aportes na região com 11 bilhões de reais na indústria brasileira nos próximos anos Boa parte para desenvolver a frota de veículos híbridos Outros grandes fabricantes como Volkswagen, Renault, Nissan, General Motors, BYD e Hyundai Já tinham anunciado grandes investimentos no país De acordo com um levantamento da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores O Brasil vai receber em torno de 117 bilhões de reais para o setor nos próximos anos Os veículos híbridos são o modelo de transição para os carros elétricos Já que as baterias são muito caras E o governo não tem condição de arcar com grandes subsídios Como fazem vários países europeus É muito bacana, é importante, mas tem aquela questão que eu sempre digo Igual, por exemplo, a energia solar É algo realmente que ajuda o meio ambiente Que é algo do futuro Mas o valor muitas vezes não é tão acessível A população de baixa renda E assim a gente espera que se faça medidas também Políticas públicas também, projetos para atender aquelas pessoas que não têm condição Porque para o meio ambiente é algo excepcional É fantástico o que está sendo feito 7 horas e 18 minutos O JR23 vai para mais um intervalo Na sequência tem as informações do esporte E você acompanha aqui no JR23 Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas, para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Música 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 Sabia que existe uma alternativa Para cuidar da sua vida financeira De um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa Taxas mais justas e soluções financeiras ideais Para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados E das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio É dono dela Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred Onde o dinheiro rende um mundo melhor Final de semana de grandes e fortes emoções No Campeonato Paulista, o Paulistão Tem jogos decisivos pelas quartas de final Jogo único e começa a partir de amanhã Veja só aí na tabela, nos jogos que vão acontecer No Campeonato Paulista ou Paulistão Essa aí foi a classificação, pode passar para frente Nós temos a arte aí com os jogos que vão acontecer Já a partir de amanhã A equipe do Palmeiras, o primeiro a jogar Contra a equipe da Ponte Preta A equipe do Verdão enfrenta a equipe da Ponte Preta Teremos depois Santos e a equipe da Portuguesa São Paulo contra o Novo Horizontino O Red Bull Bragantino, que acabou sendo eliminado Da Libertadores no meio da semana Enfrenta a Inter de Limeira Pode voltar para cá Porque nós temos agora uma informação muito bacana É considerado como uma joia do futebol brasileiro E está no Palmeiras Tem como colocar a imagem aqui no telão? Porque realmente o jogador Estevão, lembra dele? Pois é, saiu de Franca e está ganhando cada vez mais espaço Na equipe do Verdão, junto ao técnico Abel Ferreira E num time que não é qualquer um não É o Palmeiras, você imagina? A equipe tem um dos melhores elencos do Brasil Com jogadores aí renomados E ganhar espaço num time como esse aqui Que tem Hendrick, que tem Everton Que tem vários jogadores da equipe do Verdão Que é o time que mais conquistou títulos nos últimos anos Esse aqui é o lance em que o Estevão, né? Ele arrebentou nos treinamentos aí dos últimos dias no Verdão Foi aí a sensação, fez esse gol E é claro, isso vem despertando mais do que nunca a atenção Também do técnico Abel Ferreira E ele mesmo falou sobre essa oportunidade De trabalhar, de treinar Com jogadores mais tarimbados Mais experientes Mas está bem focado aí também na busca Por um espaço, né? Para jogar na equipe do Verdão Vamos ver o que disse o Estevão Tenho dado o meu máximo nos treinos Como você falou, já dei uma assistência E espero fazer mais contribuir Para que seja uma excelente temporada E eles puxam mais a orelha Sempre querem que a gente tenha Finalizando o gol Tenha tudo, né? Para chegar ao máximo no nosso potencial E ter uma relação muito boa com eles Espero agregar bastante Para esse ano ter mais minutagem dentro de nós Palmeiras, para a gente, todos os jogos são decisivos E a gente tenta dar o máximo Saindo com a vitória E agora nas quartas de final O contraporte não vai ser diferente A gente vai buscar Buscar o primeiro jogo vencer E se Deus quiser sair com a vitória É isso aí Boa sorte ao Estevão Francano que brilha no Verdão Boa sorte ao garoto aí É claro O orgulho para todos nós também Aqui da cidade, né? E é claro Torcendo pelo jovem Estevão Vamos falar do Santos também O Santos que tem duelo difícil No final de semana Contra a portuguesa Segue fazendo seus treinamentos Com o técnico Fábio Carilha A gente tem algumas das imagens dos treinos Durante a semana, né? Treinos focados da equipe do Santos, né? Para esse jogo considerado Como uma decisão também Para a equipe do Peixe Que teve a segunda melhor campanha Até agora No Campeonato Paulista A melhor foi da equipe do Palmeiras Durante a semana teve a apresentação Do Gabriel O novo goleiro da equipe do Santos E ele falou sobre a disputa, né? Porque o João Paulo É um dos ídolos da equipe do Peixe Cara, eu acho que cada goleiro Tem a sua característica Que prevalece, né? Minha característica Muita velocidade Sou um goleiro muito rápido Creio que eu aprendi Certas coisas foras Que me ajudaram bastante E o João é um grande goleiro Eu me sinto privilegiado De estar trabalhando com ele Não só com ele Mas com o Diógenes Com o Breno Me sinto privilegiado De ter esses companheiros do dia a dia Que vêm me ajudando muito E estou muito feliz de estar aqui Cara, o professor Carilha É um grande treinador Tanto que a carreira dele Se fala É uma carreira vencedora E venho aprendendo muito com ele Junto com os nossos preparadores de goleiro Que é o professor Oscar E o professor Azul E venho aprendendo muito com eles E essa dor de cabeça Eu deixo para o professor Estou aqui para fazer o meu trabalho Como todos os goleiros E o importante é ajudar o Santos Independente da função que seja O Santos vem primeiro E eu venho para ajudar o Santos Independente do que aconteça Eu estou aqui para ajudar o Santos É isso aí É mais um reforço aí Agora para a equipe do Peixe Vamos falar agora também Sobre basquetebol Nós temos aí jogos Que vão acontecer A equipe Francana Inclusive faz o apelo Convida na verdade O torcedor Para as próximas partidas A gente já falou Reforça mais uma vez É um combo na verdade Você compra O ingresso E vai nas duas partidas Tem aí Na terça-feira Jogo contra o Botafogo No ginásio poliesportivo E depois a equipe Do Flamengo Duas partidas Contra cariocas Um na terça Outro na quinta-feira Ambas as partidas Às oito da noite Arquibancada 35 Numerada R$ 70 Fica aí o convite Para o torcedor Apoiar também A equipe do SESI Franca Basquetebol No NBB 16 Vamos falar agora De um projeto Super bacana E que tem aí A chancela De um dos ídolos Do futebol mundial E que é brasileiro E ligado à área Da educação Estou falando Do Vinicius Júnior Veja só O avatar Inspirado em Vinicius Júnior Aponta para o céu E comemora Os golaços Marcados por Ana Clara E Yuri Estudantes do ensino fundamental De uma escola pública Em São Gonçalo Cidade natal Do atacante brasileiro Que defende o Real Madrid As duas crianças Acertaram uma pergunta No aplicativo base Criado pelo Instituto Vinicius Júnior Para melhorar o aprendizado Na rede pública De educação no Brasil Através do futebol E da tecnologia O trabalho do astro Da seleção brasileira Que também é voltado Para o combate ao racismo Foi reconhecido internacionalmente Inclusive pela organização Das Nações Unidas Sem a pretensão De substituir professores Ou a escola tradicional O aplicativo Foi desenvolvido Como uma ferramenta Para auxiliar os educadores E conta com cerca De duas mil perguntas Sobre disciplinas Como matemática Português E ciências Hoje dentro do nosso projeto Dentro do Instituto A gente trabalha Com educação Com educação pública E com o esporte O esporte como linguagem O futebol Como grande linguagem Grande ferramenta Dentro da educação E obviamente Também trabalhamos Com tecnologia Eu acho que esse aplicativo Pode sim Ajudar as crianças A aprender muito mais Assim como a gente Aprende na sala de aula A gente pode aprender aqui Tudo que a gente Aprende na aula A gente coloca em prática No aplicativo Do Instituto Vinicius Júnior Matemática Português Algumas contas Que às vezes É muito difícil E acaba aqui Sendo fácil Como um jogo Pelo investimento Na educação Vinicius Júnior Foi nomeado Embaixador Da Boa Vontade Da Unesco Em fevereiro Deste ano Sendo somente O segundo jogador Brasileiro A receber esta homenagem Depois de Pelé O atacante Revelado pelo Flamengo Também ganhou Em outubro Do ano passado O prêmio Sócrates Uma distinção Entregue Durante a cerimônia Da bola de ouro A jogadores Comprometidos Com ações De mudança social Todo o processo De racismo Que o Vinicius Júnior Tem sofrido Sofreu E continua sofrendo Serve de combustível Para a gente lutar Mais contra o racismo E para as crianças Também visualizarem Que ele não deixou A bola cair Não abaixou a cabeça E que o caminho é esse A gente lutar E resistir Mesmo contra o racismo Lançado em 2021 O aplicativo Base Já beneficiou 4.500 estudantes E 500 professores De 10 escolas públicas Em 4 estados brasileiros Até o final de 2024 Espera-se que chegue A 30 centros de ensino A maioria de alunos Com recursos econômicos Limitados Belíssimo projeto Feito aí Com a chancela De Vini Júlio Muito bacana 7h29 Para finalizar A gente fala Sobre Fórmula 1 Felipe Massa Recorreu à justiça Que era o reconhecimento Do título De 2008 O ex-piloto De Fórmula 1 Felipe Massa Entrou com uma ação Nesta segunda-feira Na Alta Corte de Justiça De Londres Pelo título mundial De 2008 A informação foi confirmada Pelos advogados Do ex-piloto da Ferrari Que se considera Vencedor moral Do campeonato de pilotos Daquele ano Vencido por Lewis Hamilton Os alvos do processo São a Federação Internacional De Automobilismo O ex-chefe Da Fórmula 1 Bernie Ecclestone E a empresa Fórmula 1 Management O título de 2008 O primeiro Dos sete conquistados Por Hamilton Foi decidido Por uma margem mínima Com Massa terminando Apenas um ponto Atrás do britânico Mas o brasileiro Alega que foi prejudicado No grande prêmio De Singapura A 15ª De as 18 corridas Naquele ano Vencida por Fernando Alonso E então da Renault Massa afirma Que para favorecer A vitória do espanhol A montadora francesa Ordenou que seu segundo piloto Nelson Piquet Jr Batesse deliberadamente Seu carro contra um muro Com isso Um safety car Entrou na pista E Alonso Que tinha acabado De fazer um pit stop No momento do acidente Pôde ultrapassar Todos os outros pilotos Que também pararam Nos boxes A parada de Massa Que liderava a corrida No momento do acidente Se transformou Em um pesadelo E o brasileiro Terminou fora da zona De pontuação Em 13º lugar Enquanto Hamilton Em terceiro Marcou pontos Que acabaram lhe valendo O título Na temporada seguinte Nelson Piquet Jr Revelou Que bateu seu carro Sob instrução da equipe Bernie Ecclestone Que na época Era o chefão Da Fórmula 1 Admitiu em uma entrevista No ano passado Que o resultado Do GP de Singapura Não deveria ter sido validado E que o título mundial Deveria ter sido concedido A massa Segundo a imprensa Ele deseja De 80 milhões de dólares Em danos Quase 400 milhões De reais Para compensar A perda de receita Em relação aos salários E contratos comerciais Que um título mundial O teria proporcionado Final de programa Final da semana Excelente final de semana Para você Na segunda A gente está de volta Aqui no JR23 Até lá Tchau Basta olhar pro lado Ao longe Ou no horizonte Pra ver e sentir Que Franca Cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre Mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande Construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde e educação Olhou pro lado Tu viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Pro Estado e pro país Tem qualidade de vida E é mais segura Pra se viver Essa é a nossa Franca Tchau 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 Se inscreva no canal O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.